Boa noite Marilene, escuta bem? Oi Alder, tudo bem Alder? E o neném, já nasceu o neném? Já é papai? O stop é chegar Boa noite Cleusa Vamos vibrar o um três vezes Inspira OM 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 Namastê Que Deus nos abençoe e nos proteja Que o Vicente seja bem-vindo Está chegando Rodrigo Ferreira seja bem-vindo Então Trigésimo dia Trinta dias na estrada Faz hoje Um dia muito interessante hoje Bem incrível Ontem Foi incrível o convite da pessoa Para vir na chácara dele Chácara Zen E Que eu aceitei Ele me convidou para pernoitar Foi uma noite muito agradável Com visitantes Com os amigos Cheios de crianças Música Hoje Marcamos uma aula de yoga De manhã É um casal que tem curiosidade sobre yoga Sobre meditação Aí eu falei Bom Então vamos conversar um pouquinho Sobre yoga Vamos nortear A prática de yoga Conversar um pouquinho Mais Amanheci com o caboclo falador Muito Ativo Então A parte teórica de introdução Antes da prática Rendeu Três horas de conversa Aí a criança acordou Já dificultou um pouquinho Então Virou uma Um momento teórico E que rendeu o dia todo De conversas sobre yoga Sobre pais Encantados Desvendou assim Um universo desconhecido Para eles Conhecido de uma outra forma De um olhar desconhecido Que encantou Com certeza Ela tinha curiosidade de acupuntura Fiz um atendimento de acupuntura Nela E aí ela me falou assim Sabe que Eu não tenho costume Minha família tem costume De no último dia do ano Programar Pensar No que quer Realizar no ano Que está iniciando Ela disse Eu não tenho costume não Mas esse ano Eu planejei Programei Intencionei Para o ano de 2022 Aprender a meditar Começar a meditar Imagina E chegou a casa dela Alguém para falar só Sobre meditação Sobre yoga Agora Estou passando o filme No memógeno Então Que momento especial Que incrível E ele fala assim Cara Semana passada Eu conversei com uma pessoa Do motorhome Hoje eu tenho um motorhome Aqui dentro de casa Nós olhamos Conversamos Sobre Hoje eu tenho um motorhome Aqui dentro de casa Isso é muito incrível É muito lindo É assim É É muito emocionante Sabe É caminhar pelo que está escrito Nas estrelas Quando que eu podia planejar Imaginar Que estaria na casa De um casal Ótimos Com uma criança Que me adora Ela vive assim Cadê Ti? Cadê vovô Titi? Titi vovô É A coisa é linda né Como o universo É bonito e generoso E tem seus caminhos próprios O que está escrito Nas estrelas Está escrito Vou pernoitar mais uma noite aqui Acho que amanhã Eu preciso seguir né Mas Vou pernoitar mais uma noite Então é isso Estamos Um dia ótimo Um dia de conversa, conversa, conversa E como eu falei Como eu falei Enfim E eles Eu acho que está sendo muito bom Para eles Eles estão agradecidos E agora estão encantados Com o filme né É isso É um privilégio Que a vida nos concede E que vocês são Parte fundamentais nisso Porque O apoio emocional A presença de vocês O apoio financeiro É tudo isso Que viabiliza né E estar aqui Que aventura fascinante Dias difíceis Dias encantadores Como hoje Nascer do sol Pôr do sol Um belo dia E assim estamos Eu falei que Hoje começaram A mudar um pouco A estrutura Mas Estive um dia muito cheio Saí agora No meio do filme Para vir para a prática Então na verdade Minha cabeça Não se organizou Para começar uma prática Diferente ainda Vamos fazer a mesma prática Hoje Ainda um mantra E a mesma prática Meditativa Para no momento certo Nós vamos começar Que deve ser amanhã Vamos ver Porque amanhã Eu não tenho ideia Onde eu vou estar né Mas vamos aqui Aonde paramos Na leitura do livro Se lembra Fizeram uma pergunta Assim para o Bupendra Senhor Isto significa que Todas as suas manifestações anteriores Foram todas ilusórias? Sim e não Risos Mu As diferentes representações No teatro das encarnações Ou reencarnações São ensinações artísticas Da alma Do atma Nenhuma é real Se não como representações A única realidade É Deus Atma Em nós E O mais importante É saber que Ele É todo amor Submergir em seu espírito Significa Diluir-se no oceano De amor Sem fim Prema Essa É a receita Não desperdice em atalhos Não desperdice o tempo nesse caminho da vida Em atalhos outros Sigam O primeiro caminho do amor Incondicional Absoluto E aí Tudo vai acontecendo em torno dele Quando nos diluímos nesse amor Descobrimos nossa real natureza Nosso eu real Então Não deixamos de existir Não deixamos de ser Aquele que hoje é Bupenda Desaparecerá Contudo O eu real surgirá Contudo O eu real surgirá O Buda O Senhor De uma diminuta consciência Chamada Bupenda Surgirá Uma vasta consciência Sem limites Que abrange universos O pequeno eu Arrancara Precisa morrer Para que Deus Possa surgir Em mim O nirvana Ou estágio nirvânico Jesus Cristo O ser O ser Ou self Como ensina Krishna É indestrutível Imperecível Imortal Eterno Ele é Sat Ser Titi Consciência De ser E Ananda Bem-aventurança Consciente O ser O ser É imortal Sempre consciente E eternamente Bem-aventurado Nós somos isso Tati Tuan Asi Tati Tuan Asi Então com gesto De pronan Entou Bupenda Om Harion Todos sorriram E retribuíram Com pronan E assim acabou A história de hoje Amanhã É o melhor É o maior Amigo Então Não tem uma Essa dissolução Não é um Se perder É o Emergir Mergulhar no todo Consciente Realizar Sat Verdade Titi Consciência Do eu Ananda Bem-aventurança Satita Ananda Verdade Consciência Bem-aventurança É reconhecer isso E o amor É o caminho Não tem outro Não Vamos desperdiçar energia Em Em Cides Em poderes Em coisas Que nos distanciam Na verdade Disso que é amor A expressão do amor É a compaixão É o bem-querer E o bem-fazer Sobre todas as coisas Pautar a vida No bem-querer E no bem-fazer Sobre todas as coisas Nos coloca Em contato com o amor E é isso Que precisamos Realizar Depois Pensamos em outras coisas Né Porque Realizar o amor Que é mais É tão interessante Poder caminhar Nessa coisa Ao mesmo tempo Tem a liberdade Tem a incerteza A insegurança E a experiência Né Desse acolhimento Dessa generosidade Do universo Que Que leva por caminhos próprios E ao mesmo tempo Cuida Ampara É muito interessante Então vamos ao nosso mantra Então como eu falei Ontem eu sugeri Que hoje começávamos Uma nova prática Mas foi um dia cheio E Não me organizei Então a mente Está com muitas coisas Vamos a essa prática Ainda do mantra E talvez Amanhã Possamos começar Uma nova prática Com A mesma prática Continuamos meditando Mas a introdução Com uma prática respiratória E alguma coisa Que nos leve A experiência meditativa A experiência meditativa Mas hoje continuamos com o mantra Om Namu Bhagavateru Drai Vibramos o Om três vezes Inspira Inspira Om 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 Namu Bhagavateru Drai 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 Om Namor Bhagavad Gita 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 O Namor Bhagavatero Trai 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 Desfrute. Assume a postura meditativa. Mantenha a coluna ereta. Mantenha a postura. Mantenha a testemunha de si mesmo. Esteja presente em você. Não julgue, não avalie, não crie expectativas. Apenas contemple a você mesmo. Seu corpo, pensamento. Os pensamentos livres. Fique apenas testemunhando a fila de pensamentos. O desencadear. Como um trem cheio de vagões. Que vai passando um vagão de cada vez. E que vai desaparecendo na imensidão da mente. Como não há julgamento, você pode contemplar a você mesmo. Veja que você não é seus pensamentos. Mas a mente não deve ficar solta, vagando. Direcione a sua mente. Sinta a sua respiração. Essa que acontece lá de dentro. Assim como os pensamentos surgem sem serem convidados, acontecem. A vida acontece em você também. Sem cessar. A respiração está aí presente. Vem lá de dentro. Acontece. Contemple. Seja uma testemunha contemplativa de si mesmo. A ausência de expectativas e de julgamento abre espaço para a contemplação de si mesmo. E para o reconhecimento da paz que há em ti. Habite. A morada da paz em seu coração. E da janela da sua morada da paz. Contemple. Assim mesmo. Volte para a casa. Volte para a praxante. A grande morada da paz em seu coração. Com o simples ato de contemplar. de ser uma testemunha contemplativa de si mesmo. Do ser indestrutivo em você. No átimo. O som de fundo hoje é original. É do lugar. Pensamentos, sentimentos, sensações. Não se aproprie de nenhum deles. Deixe ir. Observe. E deixe que a respiração seja a âncora de unidirecionamento da mente. O som de fundo hoje é hoje. Não se aproprie de nenhum deles. E o som de fundo hoje é o que eu estou em seu coração. O som de fundo hoje é o que eu estou em seu coração. Amém. 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 Sinta um pouquinho mais esse momento, desfrute, aproprie-se da experiência vivida, não importa qual, essa que você reconhece, que você sente, a sua experiência vivida na prática. Que possamos trazer o sentimento de gratidão, nos foi concedida a oportunidade de estarmos juntos, sentados em silêncio, observando e testemunhando a si mesmo. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Vamos encerrar vibrando o Om Shanti. Inspira. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Boa noite. Deus nos abençoe e nos protege. Então, em breve, possivelmente amanhã, nós começaremos um outro treinamento, construindo a postura meditativa, construindo um processo respiratório na introdução e depois a meditação propriamente dita. Talvez amanhã, talvez amanhã, mas vamos ver, vai ser no fato, no dia que estiver escrito nas estrelas. Eu não tenho a menor ideia onde eu vou estar amanhã, em que condição, então amanhã é o dia que se vê como será o amanhã. Tenha uma boa noite, sejam felizes, recebam-me a gratidão por me conceder essa oportunidade de vivenciar algo que é incrível, incrível. Poder estar aberto para viver os perrengues, para viver momentos como esse, de troca, interação, relacionamento, gratificante, amoroso. Estou diante de um casal interessadíssimo, com nível cultural, social, muito bom. Amorosos, encantados com a paternidade e a maternidade, com uma criança, super sorridente. É uma honra, um privilégio estar assim, inserido. E veja a confiabilidade, a confiança de me acolher, uma pessoa absolutamente estranha, me acolher no seio de uma família, num lugar isolado, distante de tudo. Que lindo. Namastê. Boa noite, sejam felizes. Sejam felizes e até amanhã. Vamos ver aonde estaremos amanhã. Tchau, tchau. Boa noite.